E aí galera, beleza, estamos de volta aqui no ar aqui na nossa série Primitive Plus, fala Caligame. Olá pessoal. Não tem esse plus não né amor, ele tá falando Primitive Plus. É, é porque eu sou retardado, vem. É Primitive Plus. Ó, ajeitei os redes do servidor, olha aqui galera, a gente mostra pra vocês ó, olha aí 5 pedrinhas, já cheguei o pano, olha aí ó. Mas não pode deixar galera, não apelei na XP não, o bagulho tá normal, só botamos um pouquinho de nada, 5 pedrinhas, x5 farm. O teme tá 20, mas eu acho que eu vou aumentar mais ainda, porque os bichos tão comendo, demorando 1.000 anos pra comer. Então quando ele comer, tem que aumentar aquela barra enorme, tá ligado, pra ficar legal, senão a gente vai dar mal o bicho, entendeu, a cada 1 dia. Vamos pegar aqui uma parada, a nossa meta de hoje é a gente upar um pouquinho, pra poder a gente fazer a célula do nosso trike. Eu já vou pegar umas paradas aqui pra poder, a gente tocar no material. Ah amor, você esqueceu? E o pano fala. E agradecer o tanto de like que vocês deram no vídeo anterior. É verdade, teve bastante like galera, bastante like mesmo. Obrigado pelo apoio, hein. Valeu pelo apoio, que continue assim sempre. Se você puder, é só dar uma clicadinha no dedinho que não mata ninguém. Deixa eu botar a pele aqui e pegar essa parada pra botar aqui também. Ó, nosso trike tá upando, eu vou botar peso nele, porque ele vai carregar a nossa parada por enquanto, né. Vocês sabem como é que é? Caramba, cachorrinho. É. Eu vou... Eu tenho um pouco de frutinha aqui, vou pegar essa frutinha aqui. Tô colocando coisa dentro dele aí também. Eu vou encher minha paradinha de água. É, vai botando dentro dele aí, mas não bota tanto também não, senão o bichinho vai ficar agarrado no chão, né. Ó, eu tenho carne aqui um pouquinho, vamos comer. O nosso servidor, quando a gente saiu, a gente fechou o servidor pra não ficar contando o tempo aí e tal. Olha, que tem pena, galera. Olha que legal, de Dudu, né, amor? Foi tu que pegou? Eu que peguei. Olha aqui, Claystone, foi tu que pegou, né. Peguei também. Um pouquinho de Narcoberry e tal. Beleza, legal, gostei. Mostra no Season Grounds também as traps que tem pra você poder pescar, pra você poder pegar bichinha. Depois a gente mostra isso aí, porque senão a gente vai ficar muito tempo no engrama, mas ninguém gosta de ver engrama não, né. Mas é coisa nova. A meta de hoje é a gente upar pra gente poder pegar um level decente pra poder fazer a cela do trike. Que a gente nem pode fazer a cela dele ainda. Olha só, eu tô tão ruim. Eu tô tão ruim de peso que eu tenho que ficar fazendo isso aqui, galera, pra poder guardar as coisas nele, ó. Jogando pra frente dele. Eu vou fazer o quê? Eu vou botar ele no Full Lowzão, tá ligado? No Low West, pra seguir aqui, ó. É no Options. É no Behaviour. É no Behaviour, é. Change Follow Distance From. Vocês podem fazer isso aqui, ó. Vou botar no Low West, que aí, olha só, quando eu andar, ó, ele tem que ficar coladinho em mim. Tá pesado? Tá não. Aqui, ó. Beleza, olha só. Ah, que delícia. Aí eu faço o quê? Agora eu pego a madeirinha, tá? Ó. Oxê! Mas também... Não precisa me empurrar assim também. Caraca, mas... Ele bateu, ele quebrou a árvore? Eu não sei, eu acho que ele... Acho que ele cagou, não. Sei lá, ele ficou puto. Você bateu nele? Não sei. Ó, eu vou catar aqui, ó. Daí agora eu vou ficar pesado, né? Ó, já tô pesado. Aí eu olho pra trás, ó, e consigo acessar o bichão, entendeu? Não preciso mais ficar tacando, tá ligado? É pra isso que serve as funçõezinhas de seguir. Vê se ele tá muito pesado já, amor. Já tá pesadão. Pesadão. Deixa eu pegar as madeiras dele aqui e vamos craftar alguma coisa pra gente upar, né? Alguma coisa não, vamos craftar fundações. Cadê os tetes? Já peguei tudo já. Fundações aqui, ó. Esses montes que vem aqui dentro é muito... Ó, 15 fundações. Beleza. Já vamos dar uma upadinha com isso aqui. Vou pegar agora com a picareta pra gente fazer mais fundação, que a gente precisa de level, 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 level. Muito level. Vou botar aqui mais um pouquinho de speed. Só mais um. E vou botar peso porque eu não tô conseguindo fazer nada, né, galera? Tô super travadão. Vamos pegar mais madeira. Tete. Madeira, acho que tá bom. Agora só a tete. Vou craftar mais fundação. E tamo upando com as fundações, hein? Olha ali. Mais 13. Ó, vou botar mais peso. E depois a gente também pode botar um pouquinho de crafting skill, amor. Aqui a gente pega um blueprint de crossbowl e fazer um crossbowl. Vai vir super lindo, hein? Imagina. Ah, galera, lembrando que eu vou fazer essa série no meu canal também. Ah, vai, né? Relaxa, hein? Vai gravar hoje? Vou gravar hoje. Beleza. E vai sair quando? Era pra sair hoje, né? Mas acho que vai sair amanhã. Não sei. Vai botar amanhã? Na verdade, hoje pra gente, galera, é na quinta, né? Quarta? Quarta. Hoje é quarta. Quarta-feira. Olha o vermelho ali, nem posso pegar. Quarta-feira. Então vai sair quinta-feira o vídeo. Esse vídeo tá saindo na quinta e o Dakar também vai sair na quinta. Então vai ter dois vídeos, né? É, então vai sair hoje, no caso, pra vocês. Vai sair hoje, é. Pra vocês é hoje. Então já tem um vídeo, esses que vocês estão vendo e tem no canal da Kari também. É só acabar isso aqui e vai lá no outro. Pra assistir mais. É outro começo, é outra coisa. Não é igual a minha, não. É, não... Eu vou começar do zero. Eu vou me matar aqui, ficar zerada e... Começar do zero. Ó, tamo um plano legal, hein? Só craftando fundação e... E farmando madeira. A gente precisa ver isso aqui, galera. É preciso. No começo. Ah, eu vou botar mais um pouco de peso. Preciso de muito peso. Nossa, preciso de peso pra arregaçar. O track também já tá ocupando. Vou botar mais um pouco de peso nele. Tô com 150 de peso. Ele não aguenta essas fundações. Mas eu vou botar dentro dele. Não aguenta nada mais. Ele é todo vacilo. Também a gente pegou ele nível 20, né, tadinho? Aham. Preciso de... Tete, mais tete. Você pode fazer. Tete? É, tete. É, tete. Agora tá vindo tete e arrodo, né? Aí o que a gente faz agora? A gente já tem muita fundação, né? Vamos aí, deixa eu ver. A gente tem muita fundação. Beleza. Eu vou jogar aqui. Vou colocar aqui no número... Eita, sumiu. Aqui. Vou botar aqui no 5, no lugar desse tridente. Aí a gente fica colocando várias. E fica... E fica... Tem que botar do outro lado, né? Me... Me... Peraí. Quebrei o meu pau. Eu quero botar por cima, mas não vou conseguir. Porque eu preciso de outra. Vou colocar aqui, ó. Beleza. Agora a gente fica assim, ó. Flodando, ó. Liga o macro e floda tudo, cara. Quebra tudo. Eu tô dando soco nele, mas... Eu tô matando tanto soco. Você vai acabar matando ele, amor. Malseta os animais aí. É que eu preciso fazer isso aqui, né, mano? Agora eu consigo andar. Liga não, pai. Beleza. Aí com o material que eu estraguei aquilo ali, eu faço mais, ó. Ó. Fazendo uma porrada, ó. 17, 20, 19. Daí com o material que eu já estraguei várias, eu quebro de novo. E fico fazendo isso aqui, ó. Entendeu? Reaproveitando o material, craftando mais e o pano, né, amor? Olha aí o level subindo. 4 levels a mais. Já estamos que level. Level 22, olha aí. Ah. Aí sim. Agora nós podemos fazer a sala do track, né, amor? Não, como é que você vai fazer a sala do track? Você tá level 7. É mentira. Cara, e antes de começar o vídeo, já falou isso mesmo, galera. Eu não sabia que você ia roubar. Roubar. Tô jogando. Tô jogando o que sei aqui, ó. Tô de boa. Roubar. Você não tem level pra fazer a sala do track? Como é que você vai fazer? Ah, já fiz. Não é pra fazer não. Tá roubando. Cadê a sala do track, cara? Eu fiz trap. Acho que eu já aprendi, nem vi. É verdade. Tô aprendendo o que sei aqui, ó. Tá aí, galera. Isso aqui é uma dica. Pra poder upar rápido, entendeu? Vocês fazem a fundação de boa e fica assim, ó. Flodando em cima da outra. O material que você usou pra... Você pega metade do material quando vocês demolem. Vocês sabem, né? Acho que é menos da metade, mano. Não chega sem metade, acho que não. Será? Ah, mas é praticamente metade. Mais ou menos isso. Daí vocês já conseguem craftar outras. Muitas outras. Então vocês vão fazendo isso infinitamente e upando pra caramba. Até um certo level, né? Porque vai ter uma hora que vai ser tanto XP que não vai valer mais a pena fazer isso. E vão ter que matar bicho. Ou então ficar... E com o tempo, né? Jogando. Yes. Olha quanta coisa a gente já podemos... Olha, isso aqui é uma rede. Não acredito que isso aqui é uma rede, galera. Isso que eu tô falando, Pedro. Isso que eu tô falando. O que que você tá falando? Eu não sei. Da rede. Pra poder pescar. Ah, e pescar deitado. Agora eu não posso aprender não, galera. Aqui. Beleza. Quanto tempo já temos a célula do trike? Pra fazer? Ó. Trike. Vê como é que tá de volta de bicho aí, irmão. Fibra, raid. 140 raid. O raid, quem vai ajudar a pegar é ele mesmo, galera. Porque nós não, né? Vou botar um pouquinho de vida agora. 120 de vida. Porque eu não aguento porrada de ninguém. Nem da gaivota, né, galera? Morremos com a gaivota no último vídeo. Coisa feia. Vou pegar aqui uma pedra. Tem pedra dentro do trike. Deve porrada no trike, mas ele já recuperou a vida. É porque eu tava fazendo um negócio bem rápido ali. Aí deu merda, né, galera? Aí ficou feio. Pegou um stat. Deixa eu ver. Ainda vai faltar um pouco de coisa, ó. Deixa eu ver. Vou fazer primeiro o arco. Que aí nós podemos ajudar ele, né? Ó, 51 raids. É... Um pouquinho de fibra mais. Que a gente consegue. Vou fazer aqui logo o arco. Cadê o arco? Aqui o arco aqui. Vamos pegar a flint pra gente fazer algumas flechas. Quantas flechas que dá pra fazer aqui? Vou fazer só um. Deu, nove flechas. A pedra já peguei ali pra poder fazer a picareta de volta. Vem, Trike. Vamos pegar um flint aqui. Eu tô pesadão de novo ainda. É por causa disso aqui, ó. Deixa eu... Não fica muito perto de mim, não. Vamos aí. Vamos matar o bicho. Deixa eu flodar aqui de novo. Aqui, ó. Bem rapidão. Ok. Chega. Não quero craftar mais, não. Já chega. Vamos catar coisa aqui. Já liberamos nosso peso. Já estamos de boa. Catar vários flint. Olha o claystone vindo. Que legal. Itenzinho novo. Flint. Pedra. Claystone pra caramba. O que foi? Tem bicho perto da gente ou não? Fica aí olhando e volta aí. Vê se tem bicho. Pegar bastante flint pra gente fazer bastante flecha, hein, galera. Flint, tete e fibra, né? Flecha. Já tem mais de 100 flint, né? Vamos pegar um pouco de tete agora? Pegamos até um iron, amor. Caraca, essa pedra. Pensei que não ia acabar nunca essa pedra, galera. Meu Deus do céu. Bati mais de mil anos na mesma pedra aqui. Vamos jogar essa madeira aqui no trike? Vamos pegar só os tete. E as fibras. Que a gente vai ajudar ele a matar algum bicho. Ele vai ajudar a gente a matar, né? E vamos pegar o raid desse bicho. Com o raid desse bicho a gente faz a cela dele. Quando a gente tiver a cela dele, a gente já vai lá pra dentro do vale. Porque em cima do trike nós já estamos mais protegidos, né, amor? Nós já conseguimos já... Não vamos levar dano mais. Quem vai levar o dano é ele. Ele tem muito mais vida que a gente. Vai estar com a cela, vai estar com a defesa, bacana. Daí a gente consegue lá dentro. Lá dentro vai ter o quê? Raptor? Vai ter sarco? Vai ter castor? A gente vai poder assaltar a casa do castor? Vai ser muito bom lá dentro. Lá dentro é o vale, né, amor? O vale... Ai! O vale perdido que vai ser achada. O amor tá fazendo alguma merda por aí. Tá longe de mim já. É porque ela fala... Eu tô tentando... Eu tô tentando... Eu tô tentando... Fazer funcionar o trap aqui. Tá. Olha só. Tá fazendo coisa que não deve ali, né? Mas por quê? Não sei. Porque isso aí não é pra agora. Vamos fazer... Vamos fazer... Vamos botar a flecha aqui na... Na barra aqui. Vamos fazer muita flecha. Beleza. Deixa eu... Deixa eu botar logo o A aqui. É só botar A, né, em cima do negócio. Não era esse o atalho? É isso. Não lembro, amor. É A. É isso mesmo. Já podemos fazer 100 flechas, galera. Já está bom, porque... Eu só fiz um arco, né? Um arco atira 50... Não, 100 flechas. 100 durabilidade. Eu acho que atira 50 flechas, se eu não me engano. Vou colocar aqui no lugar desse coisa aqui, porque ele vai ficar meio que, né... Não vai precisar mais. E se eu fizer mais flechas que isso também, eu vou ficar pesado. Então, vambora, Traik. Vamos arrumar um bicho pra gente matar. Vamos botar ali, né? Damou algum treco aí, irmão? O que você tá fazendo aí? Ah, não. Você tá fazendo a... Ah, é a armadilha, esse daí? Uhum. Deixa eu ver se é legal. Vem, Traik. Vem. Olha como ele tá pesado. É porque eu vou ter madeira dentro dele. Vou pegar já ele. Tem que parar de... Acabar de craftar esse daqui. Olha que legal isso daqui, mano. Bonitinho, né? Ela vai tentar pegar a comida aí dentro. Acho que é pra pegar o domo. Acho que é. Eu coloquei coisa aí dentro, mas... Tá vendo? Eu coloquei... Trap bait. Trap bait. Isso é de trap bait. E tem isso daqui também. O nome é trap bait. É bait. E tem isso daqui também, ó. Que é do peixinho, ó. Eu vou pôr um pouquinho disso aqui. Muita madeira. O quê? O do peixinho aqui. Ah, esse daqui é da hora, galera. Deixa aí, mano. Daí é da hora. Eu lembro desse daí. Olha aí, galera. Olha essa coisa diferente que tem nesse... Nesse... Primitivo. Olha que loucura. Muito maneiro esse negócio de pegar peixe. Mas acho que a gente precisa botar no rio, né, mano? Não é no marco. É, eu vou pegar de volta. Acho que é pra botar no rio isso daí. Eu vou fazer um... Outro arco aqui. Amor, tu precisa de um arco também. Uhum. Eu faço isso. Tu vai fazer? Eu ia te dar um aqui. Ih, acho que eu não tenho coisa pra fazer, não. Vou te dar um, então. Uhum. Nossa, demora pra fazer o arco, velho. Meu Deus. Beleza. Vou pegar mais um. Tô fazendo mais outro pra ti. Doze minutos só de preparativo, mano. Me... Toma, eu vou dropar aqui cinquenta flechas pra ti, tá? Quarenta e nove. Olha o arco aqui, ó. Beleza, vamos lá. Agora vamos caçar couro, vem. Ó, vou botar aqui no trecão um pouco de vida. Só pra ele, né? Não tomar tanto dano. Não tomar tanto dano não. Aguentar mais dano. Já tem mais um level porque craftei arcos e flechas. Botar mais de vida pra poder igualar pelo menos duzentos. E aí? Deixa eu ver se eu já tô correndo de boa. Tô... Ó, o primeiro alvo é aquele parassauro ali, ó. A gente faz o quê? A gente já mira ele aqui, ó. Com o nosso arco e manda o trecão atacar, ó. Ele vai lá loucão, ó. Tá vendo? Ele tá indo. Quando ele e o trecão começar a bater, daí não ajuda a fecheada. Dá pra não acertar o trecão, tá, mano? Acho que não precisa atirar, não. Ó, já tô preparado aqui. E o parassauro nem sabe o que vai acontecer com ele, ó. Se liga na bundada. Pou! Toma junto. Ó, já tá vermelho. Já era. É nosso, tá vendo? Aqui é a trap, velho. Já morreu. Tomou duas cortocadas no furinho. Ih, rapaz. Olha o... Olha o family friend sendo violado, mano. Botar a pintada, né, mano? Caiu do barulho aí, alguma coisa? Será? Acho que é. Ó, tem outra fundação nossa ali, ó. Mas de boa. Papagaio gritando. Papagaio lucro, né? Tem um papagaio na casa da Carla. Meu Deus do céu, velho. Ó, tem outro parassauro ali. Será que ele vai tomar duas cortocadas de novo no fiofó? Acho que vai. Vai ser na lateral mesmo. Vou mandar ele lá, ó. Será que tem raptor por aqui? Não sei. Minha voz tá dando... Minha garganta tá coisando. Vai, ó, se liga. Na cabeça agora. Pô, e... Acertei no nosso track, amor. Aí não, hein. Ah, travou? Eu tava... Eu atirei na lateral pra poder ver se acerta ele. Amor, cuidado. Cuidado não acertar eu e nem eu acertar você. Eu tenho medo de acertar no meu track porque a gente dá muito dano nos nossos bichos. Nos bichos. Aí, tá. Isso aqui, velho. É muito chato isso aqui. Isso é puro The Sync. Eu acerto várias flechas no bicho e não pega. Tirei o arco pra correr mais rápido aqui, ó. E o Parasauro? Dá um olhar em nós do caramba, velho. Como é que nós tá tomando essa surra com o Parasauro, amor? Acertei. 190 de dano. Errou? Só acerta se for em linha reta. Se eu acertar assim pra adiantar na frente dele, não acerta. É muito The Sync. Não adianta a gente ficar correndo atrás desse bicho, não. Vai dar merda. A gente vai acabar achando o bicho mais fácil que a gente e não vai adiantar nada. A caçada. Eu vou matar ele agora, quer ver. Nem tá sangrando o bicho com a flecha que eu acertei. Ah, morreu. Ah, foi na cabeça agora, hein. Aí sim. Vou pegar mais couro. Chega, Trek. Chega, Oxi. Calma aí, caramba. Deixa eu farmar o bicho. Tu vai morrer. Ah, quebrou meu machado. Putada. Eu vou pegar o couro dele, pera. Quero minhas flechas de volta também. Pega. Puta merda. Ser pobre é muito ruim, velho. Vamo aí, Trek. Fica aí. Pegar uma... Um flint. Ok. Minha picareta já ia quebrar também, né. Eu vi. Sem vida. Beleza. Deixa eu arrumar para a sala. Olha o machado de ferro, hein, mo. Pra formar isso daqui. Ó, muita carne também. Raid pra caramba. Agora eu acho que a gente já pode fazer a sala dele, né. Temos muito raid já. Deixa eu ver. Ó. Trike. Não podemos ainda. Porque falta fibra. Fibra a gente faz assim, ó. E aí a gente pega uma porrada. Será que já tá ok? Acho que tá. Vou botar aqui TR. Trike. Ok. Temos cela do Trike. Como é que você tá? Tá de boa? Tá com a vida meio baixa, né. Que eu te dei duas porradonas com o machado. Dá frutinha pra ele. Craftei. A cela tá aqui. Agora a gente monta. Vem, monta aí. Agora sai. Ok. Vamos indo. Mentira. Se falar que tá pesado, metiu. Me. Vou jogar a madeira dele fora. Jogar a madeira porque, né. A madeira tá mais fácil de pegar. Eu respeitei desde o princípio. Ó como ele tá andando. Ele tá pesado, mas não. É porque ele é lento mesmo. Mas é lento com força, hein. Meu. Por que que esse bicho tá lento desse jeito, mano? É do Vanilla assim mesmo? Aham. Caraca, galera. Ele é nível baixo, amor. Não, mas o mesmo é nível baixo. Os bichos tem 100 de speed. Ele tem 220 de speed? Ele tem 220 de speed. Esse bicho tá bugado, velho. Ele tá cansado agora? Meu, o bicho tá full lascado, galera. Estamina. Sabe o que você faz pra não gastar estamina? Você tem que fazer aquele esquema de apertar lá na frente pra ele correr pro lugar. Aham. Lembra? Será que ele não gasta? Não. Mas ele vai full devagar, mano. A gente faz isso aqui. A gente faz isso aqui. Ah, ele vai rápido. Não, ele corre. A gente faz isso aqui no Dark and Light, né? Era aqui não. Aham, mas aqui também funciona. Funciona. É o mesmo jogo, na verdade, não. Só mudou um pouquinho o gráfico. É, cuidado com a gaivota, que a gaivota tá correndo atrás de você. Mas eu preciso estar em cima do bicho, né? Porque senão... Ah, agora ele tá devagar, tá vendo? Ele não vai sempre rápido. Eu vou ter que montar nele. Olha a estamina do bicho, como é que desce. Minha nossa. Tá drenando a estamina dele, olha. O mais fácil é a gente ir a pé com ele seguindo. Mas aí... E os perigos do mal? A gente precisa estar em cima dele, né? Ah, esse traque aqui é super forte. Eu vou botar a vida nele, porque ele não vai aguentar nenhum combate, galera. É melhor ele ir devagar e ficar vivo do que, né? Pra ser em vida e morrer. Quem disse que morto anda, né? Né? Morto não anda não, galera. Olha que bonito que tá montando de gelo lá na frente. Vou até tirar o HUD, olha. Carvota aí, mô. Carvota onde? Aí, do seu lado, na direita. Não tá vendo? Ah, no chão. Ah, não, 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 não. É o que é isso? Essa é outra. Essa daí é aquela que você pesca. Ela bota ovo de ouro. Ah, é? Tadinho, velho. Ela vai vir? Ela tá puta, né? Tá puta? Deixa eu acabar com a putiça dela rapidinho. Vem. Nem acertou. Mas acertei o dano aí? Reto noventa e dois. Correu, olha lá. Toma agora. Não dá um dano. Aí, ó. Um dano aí. Ah, tadinho. Vou farmar ela agora. A caça, a gente tem que farmar a caça, né, galera? Deixa eu baixar. Ah, não. Apareceu pra mim porque eu tava no caça. Polímero orgânico. Aí sim, hein? Gostei desse bichinho. Vou matar muitos agora dele. Mas não, mas se você... Blah, blah, blah. Se você domar ele e pegar os ovos dele e colocar na fogueira, ele vira óleo. Vira óleo? O ovo dele? Ah, ah, ah. E o ovo dourado dele, se o bicho comer, toma mais 50% os bichos pequenos. Ah, é? E não sei quantos os bichos grandes. Esse bicho eu nunca peguei. Vou pegar um desse depois. Vou pegar um. Quando a gente achar um level legal, a gente pega. Nossa. Sabe como doma ele? Não sei. Nunca doma. Como é que dá? Olha a Kali. Como é que é? Já domou? Já, claro. Esse bicho aí você tem que fazer o seguinte. Você tem que pegar a gaivotinha. Tem que mandar a gaivotinha catar um peixe. Ela vai trazer o peixe pra você. Aí você chega perto dele com o peixe na sua mão e aperta o E nele. Entendi. Deixa eu botar um level aqui. Depois a gente vai domar um, hein? Uhum. Você domou ele no Vanilla, não domou? Esse bicho aí quando lançou? Aham, já tenho. O meu eles botam o ovo lá e eu transformo em óleo. Não, eu nunca peguei ele não. Esse bicho novo. Depois do Vanilla, né? Já tudo. Aham. Ó, tamo chegando. É bem aqui nessa entrada na direita. Então, vamos descer aqui. Aqui já tem escorpião, raptor, tem carno. Vai ser, vai ser treta, hein? E assim a nossa vida acaba. Vamos devagarzinho aqui, galera, mesmo? Por quê, né? Será que tá aparecendo isso daqui? Isso daqui é o começo da série, galera. Isso daqui é assim mesmo. É tudo ruim. Ó, acho que tem um barulho esquisito. Comps. Aqui tá aparecendo aquela série. Ataque dos comps. Sabe? É, velho. A gente é o Bear Girl. Não sei o que ela riu. Casal selvagem, mano. Casal selvagem. É verdade. Casal selvagem. Cadê? Tá vindo outro comp. Tá vindo também. Eu não vou descer pra farmar ele, galera, porque tá perigoso aqui, né? A gente é muito fraco. Aí, eu já tenho o nome pra série. Casal selvagem. Casal selvagem, galera. Quer mudar o nome pra Casal selvagem? Sério? Quem acha que o nome da série tem que mudar pra Casal selvagem, digita um, galera, embaixo, no chat. Aham. Descidem. Gosto que bem. Pou! Nossa, tá cheio de violilas, pô. Tô sem estamina já. E tô pesado. Tô tento farmar. Mas a gente mata. Ai, cuspiu mesmo. Escureceu. Escureceu a vista. Amor, eu... Você... Você... Manta no track e bate que eu vou matar ele no chão, tá? Vai, bate com o track. Bate com o track. Bate com o track. Pai, ele tá batendo sozinho? Não sei, não sei. Ele tá pesado. Ah, meu Deus. Socorro. Sai de mim. Ataque do Gilo. Ele mandou pra longe o Gilo. Ah, eu acertei, mas não contou, galera, o dano. Tô recuperando essa linha. Matei outro. Matei outro. Suzeleiro geral. Tem um combo aí. Não, deixa... Eu vou formar essa... Essa carne é minha. Sai fora. Essa carne é minha. Não vem pra perto não, porque eu tô... Tô coisando. Tô batendo. Vou formar todo mundo aqui, ó. Tá vindo mais gente. Tô ouvindo. Voltando de compra atrás de você. Nossa senhora. Deixa eu montar, deixa eu montar. Monta, monta. Ele tá batendo? Ele tá batendo? Claro que tá. Tá, deixa eu... Eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Eu tô deixando ele pesado. Eu tô deixando ele pesado. Agora quem tá pesado... Eu vou dropar tudo dentro dele. Era que ele dropou, velho? Que ele formou? Olha os comps olhando pra ele. Não tem nada de interessante aqui dentro mesmo. Eu vou dropar. A única coisa que tem de raro aqui é o raid, galera. Mas aí tudo a gente consegue de boa. Cara, mas que ataque de comp é esse? Tem muito comp, velho. Pior se fosse trodão, né? Aí... Aqui não tem trodão, não. Sai daí, irmão. Vem montar no bicho, vem. Monta, monta, monta. Sai. Isso. Caramba, é muito comp. Olha aqui mais. Caraca, eles aguentam uma porrada inteira. Olha esse caminhozinho que da hora, galera. A gente nunca ficou no meio dos matos assim. Muito mato. Eu tô... Sem... Sem... Bota, vou pegar bicho de pão. Eu vou dropar um pouco de... O que que eu dropo, galera? Passa a pedra aqui. Dropar esse negócio. Eu não peso, né? Não, você em cima dele não pesa, não. Assim não conta peso, não. Vou dropar essas frutas aqui. A gente pega muito rapidamente isso daqui. Eu tô apertando o Enter pra poder contar isso aqui, mas não conta. Mais um pouco de vida. Eu sei que tem que ter peso, galera. Mas a vida tá mais importante por enquanto. Vamos... Agora vamos indo embora. Estamos super leve. Meu Deus! Ah, um Diplodocus, velho. Eu pensei que era um... Cuidado, esse bicho sai em porra. Eu pensei que era um Gigano, velho. Eu falei, eu ia falar, ah, Gigano não tem aqui dentro? É um Diplodocus. Não, é só a muralha aí. Ih, ele vai ficar puto comigo também. Um Raptor aí na frente. Cuidado. Ah, tá vendo, tá vendo. Vamos matar. 68, ferrou. Vamos matar porque ele não consegue acertar a gente. E eu não tô vendo nada, eu tô cego do Dillo. Tá vendo por que a vida é importante aqui, galera? Tem, tem. Mas a gente vai ter que brigar com eles mesmo pra poder tomar conta do Vale. Não tem jeito. Sai, Diplodocus. O Vale é nosso. Deixa ele descansar aqui, o teu poder já subiu, galera. Tem um... Tem dois Raptors, calma, esquerda. Tô vendo, um na esquerda ali. E outro na esquerda, que tem outro perto dele. Tem outro perto dele? Tô vendo. Tem um pouco de stamina também, né? Não, não vai adiantar não. Vai upar muito pouco, mano. É melhor a vida, velho. Ele, ele... Tem esse mina aqui? Não, espera. Estão no Mirma. Ele a gente acerta também. O track é bom pra matar, que ele dá dano em área. Então, é bom. Ó, é... Fala de um pouco de... De Stimberry nele. Estão no Mirma aqui, ó. Fala de Stimberry nele aí, mano. No track. Aperta F nele aí e dá a Stimberry pra ele. Toda. Pra tirar o topor, pra tirar o topor. Uhum. Aqui, ó, gente. E Stimberry também aumenta... Dá fome. Mas também aumenta o... Aumenta a Stimberry. Aumenta a Stimberry também, rápida. A Stimberry. De boa. Tamo caminhando de boa. Vamos tentar subir numa pedra. Você vai morar aqui? Ó, outro Raptor. Eu vou morar aqui dentro. Mas ele não tá vindo, não. Vamos tentar subir na... Gostei daqui. Acho que eu irei morar aqui com o Pedro. Isso aí. Ó, lá vem ele. Ó, esse é bonito, hein. Bonito? Bonito. Bonito na porrada. Niga o 12. Mas vai. Toma. Não formar não, porque o outro tá ali, galera. Ó, tem hora quantos Raptor lá. Porrada. Ele tá brigando com quem? O Castor? O Castor vai matar ele. Tem muito Castor. Aí, ó. E a Gaivotinha aí, ó. Aquela lá que você tem que pegar. Eu não vou bater nela, não. Senão, ela é passiva, né? Não, aquela Gaivotinha que tá voando não é passiva. Aquela ali? Ih, rapaz. Aquela ali é dislike. Tem o de Mofodão também aqui, ó. Tá super povoado aqui dentro. Ó, o Raptor morrendo pros Castor. Morreu. Ali atrás tá de boa. Ó, tá de boa. Eu pensei que ia ter um carro aqui dentro, mas não tem. Empalharam um Raptor, ó lá. É, tá durinho. Ó, os Castorzinhos. Vamos ter Castorzinho pra pegar. Vamos ter a casinha dos Castores. Muito bom, muito bom. Vamos ter um monte de coisa aqui, galera. Esse é o lugar perfeito pra gente morar. E a gente só precisa tomar conta do lugar. Ok, né? Tá bem hostil esse lugar aqui. Ó, já vou matar esse Dilo aqui. Vacilo. Jogou o negócio na gente. Não tem como desviar que o nosso trek é muito lento. Mas tamo entrando. Tamo adentrando. Ó, nosso vídeo já está muito grande, galera. Muito grande mesmo. 25 minutos de gravação. Eu vou ver se eu... Ih, acertei um de Mofodão. Não acertei? Agora que você errou. Eu não sei se acertei. Porque eu tô... Ah, não. É titano mesmo. É porque eu tava cego. Ó, já dá pra gente fazer mais cheatinha aí, amor. Vamos pegar esse cheatinha aqui. Nós vamos ficando por aqui, galera. No próximo vídeo a gente continua daqui mesmo. Nós tomamos conta aqui do vale, mais ou menos, né? A gente precisa fazer uma estrutura ali em cima. Botar caminha e tal. Porque se a gente morrer, a gente já nasce aqui. Pra ser de verdade a nossa casa. Eu vou terminando por aqui. Porque o nosso vídeo já está muito grande. E eu não quero dar muito corte nele. Eu acho que eu vou ter que dar alguns cortezinhos. Pra poder não ficar muito grande, né? E ruim de eu postar. Porque, como vocês sabem, minha internet não é das melhores. E demora muito tempo pra poupar o vídeo. Se a gente ficar com meia hora, é dois dias pra poupar o vídeo. Aí deslike. Mas é isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima. Fui. Tchau, tchau.